E a Polícia Civil realiza uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em furtos de cargas e falsas comunicações de crime. Além de São Paulo, os trabalhos são realizados em mais seis estados. Rodolfo Pardini, ao vivo, tem as informações pra gente. Pardini, bom dia pra você. As investigações apontaram prejuízo de quanto exatamente? Pelo menos 100 milhões de reais, Jéssica. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Essa organização criminosa atuava, segundo a Polícia Civil, desde 2016. Como eles faziam? Com apoio de motoristas, esses caminhões. De que forma? Esses motoristas, eles comunicavam de maneira falsa a polícia de que eles foram sequestrados, de que eles ficaram em cárcere privado. Mas, na verdade, tudo isso fazia parte de um esquema. Essa operação, ela está acontecendo em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Pará e também no estado da Bahia. Nós estamos aqui com o doutor Romão Pedrão, que é o delegado de Rosana e também aqui de Presidente Prudente. Por quê? Foi em Rosana que identificou esse primeiro furto e essa comunicação falsa, né, doutor? Como aconteceu isso? Foi lá em 2016? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia. Essa investigação, ela nasce no primeiro DP de Rosana, em Primavera, onde nós descobrimos, foi registrado um roubo na Grande São Paulo, onde o motorista noticiava ter sido roubado na área de Rosana. Nós passamos a investigar esse roubo, verificamos que a versão do motorista não era corroborada pelos demais elementos, verificamos que era uma fraude, que na verdade o roubo não tinha ocorrido, o que havia acontecido era um desvio de carga, seguido de um falso registro. Passamos então a investigar esse motorista, o conjunto de caminhões que ele usava, e verificamos, desnudamos uma verdadeira organização criminosa, composta por vários motoristas, que no momento de carregar a sua carga, quando a natureza dessa carga interessava à organização criminosa, ele tomava um rumo distinto do seu destino, desviava essa carga, entregava ao receptador, e depois se dirigia a uma delegacia de polícia, a um distrito policial, para efetuar uma falsa comunicação de roubo. Então a investigação apurou mais de 200 roubos falsos registrados no estado de São Paulo, o que acabava por gerar um emprego de recursos humanos e de recursos materiais na investigação desses crimes que nunca ocorreram. A organização criminosa era especializada mais em desvio de grãos e de ferragens, causaram aí um prejuízo estimado de cerca de 100 milhões de reais, e hoje foi deflagrada a fase ostensiva dessa operação, que nós denominamos de Operação Nemesis, onde foram cumpridos, estão sendo cumpridos ainda, sete mandados de prisão preventiva e 36 indiciamentos. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações. Ô Jéssica, só para atualizar, a polícia então cumpriu 57 mandados de busca, sete pessoas foram presas, prisão preventiva decretada, 36 foram indiciadas, e a polícia conseguiu fazer o bloqueio de pelo menos de mais de 100 caminhões, que estão avaliados aí em 100 milhões de reais, que é uma forma de compensar essas empresas que foram fraudadas com esse golpe aí. Eu volto com você no estúdio. É um trabalho árduo da Polícia Civil, né, Pardini? E agora a gente sabe que aí, quando uma operação acontece dessa grandeza, dessa magnitude, há vários desdobramentos e a gente, claro, segue acompanhando. Obrigada, Pardini, até mais. Obrigada, Pardini, até mais.